Clássicos da moda que a gente ama e nunca saem de cena? Animal Print é uma delas, onça, zebra, leopardo, cobra, os bichos estão soltos aqui na Visano e com super modelos, cobiçados e claro que as estampas ícones de estilo se renovam, estão ainda mais exuberantes, mais ousadas, bem do jeitinho que a gente gosta. E ó, do pretinho básico ao color block dá pra brincar de combinar com as bolsas que estão arrasadoras, tá? Bora soltar nossas feras por aí, mulherada? Hã? Um pouco de ousadia sempre cai bem, não cai? Visano, viver é ter estilo.